De número 18, Edson Almeida de Santos Atleta de número 19, Rodrigo Gomes Ferreira Atleta de número 20, Tiago Timóteo Bonfim Boa, garoto! Boa, garoto! Bora, Pedrinho! Sem a baixada de frente Qual? Primeiro? São três dozes, um quarto de volta à sua direita Boa, garoto! Boa, Pedrinho! Boa, Pedrinho! Boa, Pedrinho! É sua, Pedrinho! Vem quatro as palavras assim, Deus! É sua! Só vai o chá de pé, hein? Boa, Pedrinho, Boa, Pedrinho! Porra, Pedrinho! Bora, Pedrinho! Bora, Pedrinho! Boa! Boa! Oizz Weekend. Boa! Boa! Bom, isso mesmo. Boa! Boa! Covid-19 passa oiz Thee via transe. A gente vai ficar um copy. Que ele são dois. Atleta de número 19 e 20 e atleta de número 16 e 17. Escala, moleque! O presidente do Pedro da Pedra! É de descer! É de descer! Jesus, descer! Rápido! Isso! Espirro! Boa! 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 Na frente, por favor. Para Pedro, vire 16 é sua! Isso aí! Vire 17! Vire 17! Por favor, passe a frente. Boa! Boa! Passa à frente, vire 16. Boa! 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 Representa, mulher! Boa! 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 Na linha de marcação, atletas. Na linha de marcação, atletas. Mostra porque você é bem, porra! Boa! 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 E culeu, e culeu! Boa! 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 Peraí, 26, pra lá! Peraí, 26! 11! Segura, mano! Pelo amor de Deus! Bora ver, irmão! 3! Relaxa, não! Agora tem versão do 19 com o número 16. Aê! Porra! Já puxa, já puxa! Relaxa, não, mano! Peraí! Peraí, 23! Isso, pere! Peraí, 23! Peraí, 24! Peraí, 24! Peraí, 24! Trabalho é bom! Trabalho é bom! Bora! Peraí, 24! Peraí, 23! A CIDADE NO BRASIL 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 Como é o него? Não tem risco, não tem risco. 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 Não tem risco. Não tem risco, não tem risco. Não tem risco, não tem risco. Não tem risco.